O Cassiano Menezes, ex-jogador, atual presidente da equipe do Revela Crax de Cambará, vem fazendo um grande trabalho e, aliás, vem sendo copiado por outras agremiações. Esse trabalho que surte o fruto necessário, como nessa partida decisiva, isso é importante também, né, Cassiano? Quer dizer, o trabalho começa a ser mostrado ainda mais. Muito obrigado, primeiramente, pela tua presença aqui. A gente fica feliz. É o segundo jogo que você nos acompanha e que a gente consegue a vitória. Então, você é pé quente. Muito obrigado. Eu sou jogador, né, sou de Cambará, filho da terra, onde teve muito tempo o Matsubara, né? Então, eu encerrei em 2011 minha carreira profissional. Joguei seis anos profissional e seis anos base. Então, foram doze anos no futebol. E assim que eu encerrei a carreira, em seguida, eu abri essa empresa chamada Revela Crax, né? Então, eu vim fazendo um trabalho de intermediação com vários clubes, onde eu passei. A gente deixou um bom legado, uma boa amizade. Inclusive, na Europa, cheguei recentemente de lá, domingo, né? Então, a gente veio fazendo esse trabalho. E surgiu a oportunidade do estádio regional, o antigo Matsubara. A equipe, a torcida organizada, a TON, né? Me cedeu o estádio. E eu comecei em 2020. Só que logo em seguida veio a pandemia. Então, a gente encerrou, voltou às atividades o ano passado. Há alojamento, a academia, toda a infraestrutura, né? Que nós temos hoje dentro de Cambará. E a gente começou a alojar os meninos. E o segundo campeonato que a gente entra e o segundo que a gente conquista. Esse nome é Revela Crax, né? Revela Crax, né? De onde surgiu? De onde surgiu? Foi eu que criei. Foi o presente de Deus, né? É um símbolo, meu amigo, que criou. E a gente vem dando sequência. Por quê? Cambará revelou muitos jogadores, né? Através do Matsubara. Então, tinha que ter alguma coisa simbólica. A gente manteve as mesmas cores, né? A mesma cor da TON também, que é da torcida organizada. E a gente implantou um verde e preto. Aí, coloquei Revela Crax. E esse título? Muito feliz, cara. Feliz porque a gente vem fazendo um trabalho misto. Por que misto, Altair? Porque a prefeitura não pode nos ajudar. Não é que ela não queira, né? Ela não pode porque a gente, querendo ou não, é uma propriedade particular. Minha empresa é particular. A gente não cobra. É um trabalho social. Tira as crianças da rua. Então, a gente faz um trabalho misto. Então, é muita despesa da nossa parte. Então, a gente tem um gasto imenso. Estou muito feliz de ter chegado na final. Conquistar o título, melhor ainda. Agradeço. Você quer me apresentar alguém? Gostaria de chamar aqui o Pelé, né? O Moacir. Quem é? Pelé. Pelé. Ele é o presidente da TON. Ele que nos cedeu o estádio. Ele que nos cedeu o estádio para a gente estar fazendo esse trabalho lindo, maravilhoso. Então, eu tenho muita gratidão por ele. Nos ajuda bastante. É um cara que você pode ver. Veio aqui com o seu carro. Veio aqui acompanhar. Usa a nossa camisa. Então, eu só tenho a agradecer a ele. E pelo jeito, o Pelé é da época do Matsubara ainda, né? Sim. Desde a época. Nós construímos aquele campo. Lá foi um sacrifício danado. Quer dizer, o Revela Crax passa a ser uma extensão do que foi o Matsubara um dia. Muito respeitado no estado e no Brasil, pelas revelações que fez. Sim. Graças ao trabalho do Cassiano, da comissão técnica dele. Então, está com esse projeto fluindo bem. Graças a Deus, a gente está dando a maior força que ele pode. A gente pode dar para ele. A gente cercou tudo o estádio. Os portão de quatro metros. Está bonito o estádio. Está bonito. Está cercadinho, né? Com instalação em todo o vestiário. Então, está tudo perfeito. O problema lá era a depredação. Está mais cuidado agora? Não tem esse problema? Acabou. Acabou a depredação. Depois que cercou, tudo fechou. Acabou. Não tem mais moleque atacando pedra. Invasores. Não tem nada. Parou. E esse tipo de apoio como do Pelé é importante, né, Cassiano? O que é isso? Ele não cobra da gente aluguel, não cobra nada. Mas a gente tem a obrigação de manter. E aquilo está muito bem cuidado. Temos dois caseiros. Então, as coisas estão fluindo. Então, eu não gosto de prometer. Mas vem uma novidade por aí. A gente já está se tratando. Eu tenho um amigo meu, um doutor, que vai nos ajudar essa filiação. Quem sabe, possivelmente, em 2023, a gente está na terceira e você vai filmar lá. Quer dizer, o Neil Bandeirante já está anunciando a possível volta. O Matsubara também não pode faltar. A gente não vai usar o nome Matsubara, né? Até para não ter uma briga interna. Não tem nada a ver, nada a contra. A gente agradece pelo que eles fizeram na cidade. Mas agora, nós vamos nem chegar nem próximo. É só Deus sabe. Mas a gente tem a novidade e revela a Cambará, possivelmente. Vai estar aí o ano que vem na terceira divisão. Vai apoiar, Pelé? Claro, sempre apoiando o Cassiano. O que ele precisar e a Tão tiver disponibilidade vai ajudar com o que for possível. Queremos futebol profissional em Cambará. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.